Vou pôr no estômago, pode falar palavrão se precisar Vou passar tudo isso aqui pra você Vou pôr um drive bem leve aqui, só pra dar um sustento Ele foi bem inteligente nessa música Ele usa a pentatônica de Mi menor Você sabe tocar ela? Se acrescenta as notas Si bemol nessas aí Você vai ter a Blue Note Quarto grau aumentado, pensando pela escala menor Tudo bem? Isso aí O que você vai fazer? Ele começa, vamos fazer a análise que até o Atleta tinha falado pra mim De analisar A análise dessa música é simples, teoricamente Ele usa a música inteira em Mi menor Sempre com a pegada Blues, era coisa da época Foi se perdendo por tempo Mas na época ele deixou bem salvo isso aí E aí você coloca o que? Ele começou com a Blue Note Já direto com a Blue Note E aí passa a fazer alguns arpejos Isso que eu vou te falar agora Vamos lá Eu não sei de onde aquele cara nasceu, mas cara Pra época o cara era realmente genial Então ele começa assim, ó Vamos analisar tudo Só um Sol maior, cara Formato de Ré Ou formato de Dó, perdão Desculpa, perdão Aqui Ele já usa uma manobra de Blues mesmo Eu vou ter que afinar essa guitarra Aqui ele já usa uma manobra de Blues Tá? Que é o quê? Você simplesmente dá um microband Enquanto toca a nota Né? Vai ter em várias músicas, né? É só impressão Beleza Tó Aqui eu fiz um Sol Tó Aqui ele faz um Mi menor 7 Si Ré Sol Tá? Finaliza no Mi Beleza A partir daqui É uma variação, claro, né? Mas assim Você sente normal Você sente que a música tá em Mi O cara faz muita coisa nessa música Que eu vou tentar sintetizar tudo Vamos lá Esse trecho Aí a gigante maioria das músicas da época O cara utilizava a intenção do Blues Que faz Todo mundo toca essa música Roller I Love Roller I Love Do Led Zeppelin, por exemplo Faz só Ela não é assim Não é assim O próprio Page mostra Um documentário que ele faz com O The Edge do U2 E com Jack White Do White Stripes Ele fala Que isso é da Com o Mi plantão aqui Isso aqui é uma Para uma outra ocasião A gente faz essa daqui Você vê que a palhetada aqui Ele já usa a palhetada É Então vamos lá Voltando Olha aqui Passei duas vezes Isso Fiz duas vezes cada E eu venho Acho que o Rode chegou Aqui cara Ele vai usar O Bem de Reverso Com uma Blue Note Que a gente acabou de mencionar Que é esse Bemal Que tá aqui Tá Ou Ele para aqui no Sol Às vezes para no Mi Ele vai variar esse trecho Se esses cachorros Não pararem de latir Ele não consegue trabalhar Bom, enfim É Vamos lá Então eu fiz Aqui você pegou Boa 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 Mesma coisa Cada vez vai ter de um jeito Então você vai refletindo Dá uma ouvida nas versões O legal dele é que ele não fazia nada muito certo Estava variando Variava a afinação De acordo com a voz Você tava muito louco Assim vai indo Aceitou essa introdução aqui Eu vou ter o que? Mi 7 Vamos entender esse acorde aqui Você conhece esse acorde? Ó O Mi 7 e 9 tá aqui De vista assim não Tá Ele é bem específico Bem, bem Você vai entender o porquê Esse acorde é o Mi com sétima O que que caracteriza? O acorde maior Te gera felicidade É assim que é Ele foi criado pra isso O menor Melancolia Tristeza, etc Com sétima Tensão Sétima é o acorde maior Sétima é o menor Tensão Aí eu vou acrescentando as votos Aqui eu tenho uma nona Por exemplo Muito utilizado em blues Reggae Jazz, etc A gente falou já várias vezes Desse acorde Que é um acorde pra funk Nada mais é do que o próprio Mi com sétima E nona Só que eu deixo um quinto grau aqui Tá legal Enfim Esse acorde aqui Ele faz o que? O acorde maior Ele vai ter Tônica Terça Quinta Melancolia com sétima Tônica Terça Quinta Sétima menor Ele faz Tônica Terça Quinta Sétima menor Nona Ele aumenta a nona Essa nona é um som maior É um som natural Perdão Sendo que o acorde A terça dele é um sol sustenível Então ele tá usando o que? O acorde maior menor Sacou? Ele é um acorde super super tenso Você não vai entender pra que ele serve Ele dá uma sensação Claro que o cara já queria meio que chocar Mas Eu vou detalhar justamente tudo que ele tá fazendo Nessa aula eu vou tentar detalhar tudo O Mi 7 de 9 mais aqui Eu não sei como é que eu chamaria esse acorde Eu até esqueço É uma alteração Vamos deixar ele aqui Ele dá o grave Logicamente que o drive que você vai usar É similar a isso É um crush Ele vai utilizar uma sensação meio funk Junto com o rock Bem, bem, muito bem aplicado Aqui Eu vou fazer o acorde do jeito que ele tá fazendo Do jeito que ele faz sempre Eu vou colocar o meu baixo aqui no grave E eu uso a linha do baixo aqui Eu também Porque eu gosto de tocar essa música às vezes sozinho Essa oitavada eu já começo A utilizar ela com os outros dedos aqui Abafando se possível Essas notas que eu tô dando aqui, Bruninho Chama Ghost Note Essas notas no intervalo do solo Você pode fazer tanto elas com todas Ou com uma corda em específico Toda estrofa se baseia nisso Vai seguindo o normal Aí ele vai fazer um Vai terminar Excuse me, I want to kiss the sky Oitavada Passa sustenido E A música se baseia inteira nisso Inteirinha nisso Eu não vou passar a parte do solo Porque isso aí vai ficar pra uma segunda situação Mas essa parte eu quero que você faça Tenta fazê-la sozinho De uma maneira que ela fique preenchida Que o barato é isso Se você começar agora a tentar Criar as coisas sozinho Sozinho Fazendo sozinho Tirando o time sozinho Que era o que ele fazia Eu acho que a parte do guitarra Você começa a tocar bem Quando ele consegue sozinho Fazer um som legal Não precisa de uma banda Um backtrack Um negócio Um banda Um backtrack Dependeu disso Não vai ficar tão legal Dependeu disso